Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom João Cacá, vocês ganham uns 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? Juntos aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje vai ser um vídeo pra falar do nosso queridíssimo Keydrop, né? Que simplesmente ele tá com uma novidade muito bacana aqui, que basicamente saiu hoje, tá? Na verdade saiu ontem, na data que eu tô gravando esse vídeo, que é basicamente o evento de Halloween acabou de sair no site, tá? Eu sei que Halloween é uma data muito comemorativa lá fora. Aqui no Brasil nem tanto, mas tipo, temos várias novidades. Pra quem já achava o Keydrop já um excelente site, com esse novo evento de Halloween você tem mais oportunidades de ganhar novas skins. E hoje eu vou explicar aqui tudo pra vocês, tá? Lembrando que pra vocês entrarem no Keydrop, tá? O link vai estar aí na descrição, tá? É só vocês entrarem pelo meu link que vocês usam o cupom João Cacá pra vocês ganharem bônus aqui no site, tá? Basicamente é só vocês entrarem aí pelo link, tá? Façam um login pra sua conta da Steam. Depois que ter feito o login, é basicamente você vir aqui em código promocional e digita o código João Cacá pra vocês obterem 55 centavos de bônus aqui no site. Pra você poder abrir uma caixa totalmente de graça, né? E caso você faça um depósito, você ganha 5% de bônus, tá? Então, por exemplo, se você fizer um depósito de 100 dólares, vai receber 5 dólares de bônus aqui pra vocês aproveitarem ainda mais os créditos. Então, é isso. Lembrando que esse evento de Halloween tem várias oportunidades pra vocês ganharem coisas de graça. Além do site, ele já tinha, né? Mas só que esse evento aumentou bastante as chances. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é vocês participem porque estão tendo sorteios, tá? Bom, as coisas grátis que a gente tem no site, temos aqui os arcadas diários, né? Que vocês podem ver aqui. É só você vir na sua Steam, deixar com o nome Keydrop e deixar o seu nick da Steam como keydrop.com que você todo dia tem uma chance de você ganhar algum crédito no site. Você pode ganhar ouro, crédito, pra você ficar abrindo várias caixas. Então, você pode ficar ganhando dinheiro aqui, né? Todo dia de forma de graça, né? Tentando a sorte aqui nas arcadas diárias, tá? Então, tem várias oportunidades. Também temos aqui o ouro grátis, que é basicamente você fazer minis objetivos, que você acaba ganhando ouro, você pode abrir a caixa de ouro, né? É só você seguir eles no Insta, YouTube, várias redes sociais, né? Fazer umas pequenas tarefas e vocês ganham ouro, né? Dependendo da tarefa que você está fazendo, né? Aí vocês podem vir aqui na área de ouro e abrir, por exemplo, uma caixa de ouro, né? Então, tipo, você vir aqui e, por exemplo, abrir uma caixinha de ouro com o bônus, tá? Que é basicamente isso. Lembrando que eu vou mostrar aqui as novidades que a gente tem aqui no evento de Halloween, que são bastantes. E uma forma legal de vocês conseguirem ganhar skins de graça é você participar em dois sorteios de forma completamente gratuito. Tanto que o Keydrop está sorteando várias skins maneiras, né? Tanto skins caras e baratas, dependendo do tempo do sorteio, né? Por exemplo, temos aqui os sorteios mensais, né? Que vai acabar daqui a 20 dias, que temos uma Nômade Fade, que custa 400 dólares. Então, é bem carinha mesmo essa faca, né? Temos aqui uma baioneta Safari Mesh, né? Que está 150 dólares. Esse aqui é o sorteio semanal. O sorteio diário, né? Que é uma skin de 15 dólares. E o sorteio de 6 horas. Então, cada 6 horas tem um novo sorteio de uma skin baratinha de 36 centavos de dólar, né? O que dá, sei lá, acho que uns 2 reais aqui no Brasil. Então, é legal para você participar uma chance a cada 6 horas. Mas, lembrando que os sorteios, né? Das armas são completamente gratuitas. É só vir aqui e participar do sorteio. Então, por exemplo, esse aqui, eu acho que é gratuito. Então, você pode vir aqui participar também. Esse aqui, o da M4-1S também. Então, você pode vir aqui participar, né? Os de 6 horas e o diário. A gente tem o semanal e o mensal. O semanal e o mensal, a gente já tem uma diferença aqui, né? Que você precisa, pelo menos, adicionar 3 dólares, né? No prazo de 24 horas para poder participar desse sorteio. E o da Nômade tem que depositar um valor mínimo de 8 dólares para você poder participar do sorteio também. Então, também tem uns pequenos requisitos no mensal e semanal. Mas, os diários e os 6 horas, né? São 100% gratuitos. Então, já é uma oportunidade de você só entrar aqui no site e participar, né? De ganhar novas skins. E lembrando que aqui, no evento de Halloween, a gente tem várias novidades. Além das caixas temáticas de Halloween que eu já vou mostrar para vocês. A gente tem minigames. Que é o Coffin Game. Que é, basicamente, um minigame de caixão. Que é, tipo, sabe aquelas raspadinhas? Que você ganha prêmios. Então, basicamente, é o seguinte. Você sempre vai ganhar. Eu vou traduzir aqui em português. Mas, basicamente, é o seguinte. Você abrindo caixas, você ganha doce. Também, depositando no site, você ganha doce. Que eu também já vou mostrar para vocês, né? Que, raspando a raspadinha, ganha uma skin, né? Cada caixão tem uma skin de pele, tá? Então, você sempre vai ganhar uma skin, né? Cada raspadinha tem 200 doces. Então, pode vir skins baratas como skins raras também, tá? Você pode gerar um novo pool de caixão a qualquer momento. Então, caso, por exemplo, sei lá, você raspou 3 e você quer nova raspadinha de jogo. É só você clicar aqui em gerar nova raspadinha. Então, temos esse aqui, que é o caldeirão dos doces. Que é, basicamente, o seguinte. Você pode pegar quantos doces você quiser, tá? E você junta no caldeirão, né? E quanto maior a quantidade de doces que você tiver. Você tem mais chances de receber uma skin mais cara. Então, se você depositar poucos doces. É bem provável que você ganhe uma skin barata. Mas, se você depositar muitos doces. É bem provável que você ganhe uma skin cara. Então, quanto mais doces. Mais chances de você ganhar uma skin raríssima. E temos esse aqui, que é, basicamente, um meio que juntar seus doces. Quanto mais doces a galera tiver. Mais chances tem você de ganhar outras skins. Cara, a gente tá com muitas coisas boas. Porque, por exemplo. Esse aqui, ó. O primeiro lugar, ele tá com 45 mil doces. Isso no primeiro dia do evento, tá? Beleza. E aí, se ele, por acaso, continuar mantendo o primeiro lugar. Ele consegue ganhar uma carambitlore. Maneiro, né? Temos esse aqui. O segundo lugar, ele tá ganhando uma baioneta fade. Maneiro, né? O outro. O terceiro lugar, ele já ganha uma luva esportiva. Mas, eu sei que, por exemplo. Até você chegar no terceiro lugar, que é 18 mil doces. Que é bastante coisa. Você tem outros prêmios abaixo. Por exemplo, o quarto, o quinto. Acho que vai até o 100. Aparentemente, vai até o 100. Por exemplo, aqui, ó. No quarto lugar, você ainda continua com uma baioneta fade. Ó. Uma K, Serpente de Fogo. Uma luvinha. Aí, depois, começa uma Classic Knife. Uma Karambit. Então, vem skins, ó. Uma WP ou Nitage. Então, são bem legais, né? Se eu vir aqui nos últimos. Já tem skins mais baratos. Uma P250 Vino. Uma K Orbit. Uma MP9. Então, geralmente, são skins mais fracas. Mas, tipo. É só você ficar juntando os doces que você ganha. Tá? Então, basicamente isso. E as formas de você conseguir os doces são meio simples. Você abrindo caixas, tá? Então, se eu, por acaso, abrir alguma caixa, né? Tem uma chance daquela skin vir com doce. Então, vem aqui, ó. A caixa da Múmia. Por exemplo, essa skin. Se eu, por acaso, tirar a Karrebeldi. Eu ganho 400 doces. Além da skin. Então, é bem legal também. Lembrando que, se você depositar, você também ganha doce. O K Drop, né? Ele aceita vários tipos de pagamento, né? Se você, por exemplo. Digamos. Deposite 50 dólares no site, né? Vocês, usando o meu código, vocês vão ganhar 50 dólares mais 5% de bônus, tá? Então, são 55 dólares. Além de vocês ganharem 1.000 ouros, né? Pra você poder abrir as caixas de ouro. E mais 2.000 doces pra você poder usar nas raspadinhas e ganhar outras skins. Então, se você já tinha a vantagem de ganhar o bônus de crédito. Ganhar o bônus de ouro. Agora, você tem um bônus de doce. Então, aproveitem no Halloween. Que vai durar 25 dias aqui no site. Então, corram. Que tem várias oportunidades. Então, chega de enrolação. E bora abrir umas caixinhas aqui. Eu tô com 800 dólares. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 200 dólares aqui no site, tá? Temos aqui 5 caixas de Halloween, né? Que você ganha doce. Eu vou abrir pelo menos uma das 5. Pra ver como dá. Bom, como eu tenho 200 dólares, eu não posso gastar tanto. Então, vamos lá. Primeiramente, eu acho que vamos começar com uma caixa cara. 45 dólares. Essa caixa da abóbora. Hum, será que é 45 dólares? Isso aqui é uma caixa cara, hein? Bom, mas nossa, a gente pode... Caraca! Se a gente pega uma Legion of Nubis e ganha 4.300 doces a mais, hein? Vamos abrir logo essa aqui. Pra começar a gameplayzinha. 45 dólares. Vamos ver. Hum, poderia vir um docinho, hein? Opa! Uma desartiga, o Code Red. Hum, mas com 17 dólares, mais ganhamos 1.300 doces. Então, a gente pode usar isso depois nos outros minigames. É, acabamos de fato não profitando muito, né? Mas vamos tentar aqui com outras caixas aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o da Múmia. Que tá 7 dólares. Eu acho que eu vou abrir duas delas. Vamos começar com duas da Múmia. Hum, acho que dá 14 dólares, né? Que eu me lembro. Uma Legion of Nubis, mas uma desse Meitor... Olha, acho que deu ano mesmo. 17? Deu quanto? 15 dólares. Pagou um pouquinho a caixa. Então, esse aqui eu vou continuar. Vamos abrir outra caixa aqui do Halloween, né? Que é essa aqui, Ghost, né? O Fantasma. Mas como essa aqui tá custando quanto? Tá custando 6 dólares. Eu vou abrir três dela. Dá pra ver o que que dá. Vamos ver. Caixinha Fantasma. Fantasma, meu amiguinho camarada. Uma USP Cortex bonita. E uma Glock Elemental de água. 9 dólares. Ganhei aqui, ó. 250 doces também, né? Deixa eu ver. 9 dólares. Eu acho que não pagou a caixa não, né? Não, não pagou. Eu acho que foi uns 15 centavos a mais, né? Então, tive um pequeno profit aí, né? Deixa eu ver. Eu acho que, ó. Tem essa aqui, Frankenstein. Que custa 1.5 dólares. Vou abrir logo 5 de uma vez. Nossa, esse aqui é 5. É muita caixa. É muita caixa. São 7 dólares e meio. Vamos ver o quanto a gente pega. Ganhei uns docinhos aqui. Deixa eu ver. 7 dólares. Opa, ganhei 16 dólares. Paguei 17. Não, paguei 7, né? Opa, esse aqui. Qual foi a skin cara? Nossa, a Glock Vogue é linda pra caramba. Custa 9 dólares field tested. É, gostei, gostei. Bom, deu profit. Vou continuar nessa caixa, hein? 7 dólares e meio. Vamo que vamo. Tá dando profit. Vamo continuar. Hum, M4. Deixa eu ver. 13 dólares. Gostei. MP5 Agents. Gostei dela. Continuamos dando profit. Boa. Vamo abrir mais uma caixa dessa. Cara, essa aqui do Frankenstein tá boa, hein? Gostei do Frankenstein. Hum, se viesse uma discoteca eu acho que seria caro, hein? 10 dólares. Ô, caraca. Eu tô profitando bastante. Cês tão vendo, hein? 10 dólares. Eu paguei 7. É 2 dolinhos de profit? É. Mas é um profit. Isso que é importante. Então vamo lá. Tá dando muita sorte esse do Halloween. Vogue, 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 Vogue. Ah, não deu. Hum, acho que essa aí deu ruim, hein? 15 dólares. Deu nada. Caraca, mano. Pera aí. Ah, essa Nightmare. Caraca, eu tô muito bom. Que isso? Comecei muito bem. Pera aí. Eu tenho que até ver quanto eu tenho que dar. Aqui. Caraca, mano. Eu tô dando muita sorte. Hum, eu acho que... Ah, Nightmare eu acho que paga, hein? Dependendo do estado, 3 dólares, 8 dólares. Oh, ganhei. Caraca, essa caixa tá muito bom. Será que eu... Eu vou continuar, mano? Eu só tô profitando. Até não dá mais profit, mas... Essa aí deu ruim. Essa deu ruim, certeza. 6 dólares, viu? Agora, uma hora a sorte para, né? Pelo amor de Deus, né? Vamo lá. Olha, eu vou pegar essa aqui zumbi que custa 50 centavos. Tá? Então eu vou abrir logo 5 dela também. Uma caixinha barata. 2 dólares e meio. Vamo ver o que a gente consegue por aqui também. Vamo ver. 2 dólares e meio. Aí aqui, sei lá, 17 centavos de dólar. Aqui também foi bem pouquinho. Vamo abrir outra aqui. Pra ver no que que dá. Ui. Essa aqui eu acho que não deu muito bom não, hein? 1,48. Essa aqui já também não deu tanto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais alguns dolinhos aqui no site. Eu vou abrir uma múmia. Vou abrir mais essa múmia porque é uma caixinha. Legal. Eu gostei dessa caixa. Tá? Eu acho que até posso tentar. Ver se eu consigo abrir mais uma da outra. Vamos abrir 15 dólares o da múmia. Vou ver o que que dá. Ai, Bullet Queen. Tá. Uma rebelde. Não acho que... 15 dólares. Eu acho que não pagou, não. É 15. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais uma. Aquela ali da abóbora. 45 dólares. Vou tentar mais uma dela. Tá? Vou abrir. Já é minha segunda tentativa da abóbora. Não, não. Abri uma. Uma dela, por favor. Senão eu vou falir. Tá? Vamos ver. White Fire. Ai, caramba. Ticamarante. 24. É. Isso aqui já não deu muito bom não. Vamos ver o que que a gente pode tentar aqui. Depois vamos tentar pelos upgrade. E vamos tentar fazer alguns negócios de Halloween também, tá? Eu acho que eu vou fazer. Fazer o seguinte. Vou abrir. Duas da múmia. 15 dólares. Vamos ver. 15 dólares. Hyper Beast? Eu acho que vale, hein? Pelo menos ganhei uns docinhos. Bom. Valeu, Profit. Fiquei nininho, mas foi. E eu vou fazer o seguinte. Vou abrir. Duas aqui do fantasma. E eu acho que a gente já pode. Encerrar. Pra ver se a gente consegue. Alguma coisa. Aqui. Ai, vai. É. Essa aqui já não. Acho que deu mal não, né? 3 dólares. Tá bem, né? Ganhei uns docinhos. Vamos lá. Então vamos aqui pros eventos de Halloween, tá? Eu acabei ganhando 2.060 doces, tá? Então, legal. Tanto que, olha. Eu tô aqui com 2.060 doces. Eu já tô no ranking 61. Aqui no site. Eu já poderia... Se eu juntasse esses doces, eu poderia ganhar uma M4 A1S Mesh Industries, tá? Então, legal. Então, eu já meio que já tô aqui no top 100. Aqui no site. Maneiro. Tá? Mas não. Quer saber? Eu vou gastar esses doces. Porque eu quero ver se eu consigo pegar uma skin melhor. Vamos testar raspadinhas aqui, ó. Temos aqui as raspadinhas. Cada um custa 200. Então, vamos aqui raspar. Ganhei uma Tec 9 Avalanche. Hum. Maneiro, hein? Maneiro. Deixa eu ver. Tem umas mais doces. Vamos aqui. Uma P250. Wide Shot, tá? Então, foram 2 itens roxinhos. Vamos tentar aqui outro. CZ Polyposition. Deixa eu ver o que mais a gente pode depois aqui. Opa! M4S Nightmare, mano. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui, eu acho que foi Profit. Eu vou tentar abrir mais uma aqui. Hum. E tem azulzinho. Já não deu muito bom, hein? É, bom. Fui 5 raspadinhas. Foram essas skins que eu acabei recebendo. E vamos testar o da poção, né? Que você pode colocar aqui. E basicamente, quantos doces você quiser. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 1.060 doces. Eu vou colocar tudo que é meu doce aqui. Vamos ver qual skin eu pego. Vamos, vamos, vamos. 1,4, 1. S. Blood Trigger. Oh, 2 dólares. Vamos ver. Vamos tentar agora no upgrade das skins. Lembrando que a gente quase pegou Profit, tá? A gente gastou 200 dólares, né? E estamos com 183. Então, não tá muito longe do Profit. Sinceramente. Então, dá pra tentar alguma coisinha legal. Eu sei que a gente tá com muitas páginas de armas. Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou pegar essas skins tudo baratinha. Temos aqui 4 dólares. Eu acho que a gente já pode tentar fazer... Pegar uma skin de, sei lá, duas vezes. Uma Famas Commemoration. Ah, vou pegar aqui uma 4x4. Eu acho que vou dar um roll do outro lado. E vamos tentar. Hum, deu bom. Deu bom. Excelente. Pegamos uma M4... A 4 Griffin. Enfim, tá? Então, beleza. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como a gente já arriscou, eu vou coisar 1.5. Eu acho que eu vou pegar uma skin um pouco mais barata. Eu vou tentar 35 dólares. Pra eu tentar essa M4 AK47 Blood Spot. É uma cara linda. Pra caramba. Será que a gente consegue? Eu acho que eu vou dar roll pro outro lado. Porque... No outro deu. Vamos dar uma revezada aí. Ai. Opa, deu bom. Temos uma AKzinha Blood Spot. Aqui no site, tá? Então, beleza. Olha, eu meio que já ganhei o Profit, hein? Queria nada não, mas de 200 dólares eu tava com 208. Então, de fato, já profitamos. Vamos pegar aqui algumas skins baratas. E tentar uma de... Que mais? Eu posso dizer. Uma Bullet Queen. Olha essa skin é maneira, hein? Eu não sei se eu já vou arriscar meus Profits. Eu sei que é o Profit baixo, mas vamos ver se a gente consegue outro Profit. Eu acho que vai dar bom aqui de novo. Vamos lá. Vamos. Ui, foi quase... É, não deu. Esse aqui é Bullet Queen. 40 dólares. Uma skin mais carinha. Já não deu muito certo. Eu vou pegar aqui mais algumas skins baratas. Que a gente acabou pegando nas caixas. Né? E vamos ver quanto dá. 12 dólares. Deixa eu ver. Uma Front Side Mist. Eu acho que vai cair de novo. Não é possível que eu vou cair do outro lado de novo. 49,73%. Boa. Foi nice. Esse aqui. Eu vou até testar outro... Outra coisa aqui. A gente vem aqui, ó. Temos... Não, eu vou tirar essa Front Side Mist. Que é a dica que eu tabei de pegar. Temos... 14 dólares aqui. Vamos tentar uma... Ah, Waste and Rebel. Tá? Eu vou tentar o modo Triangle Mode. Que eu gosto desse modo também. Só que eu acho que eu vou do outro lado. Vem. Vem o Triangle. Hum, boa. Deu certíssimo. My French. Uma K. Waste and Rebel. Aqui no upgrade também, tá? Vou tirar essa aqui do upgrade. E vamos sentar aqui. Vou fazer mais uma. Mas aqui, ó. Hum, nossa. Essa aqui é 29 dólares. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. 1.5. Opa. Uma WP Container Element. Eu acho que eu vou deixar aqui do outro lado. Vamos que vamos. Vamos. Nice. Nice demais, cara. A WP Container Element. Meu amigo do céu, cara. Amei essa skin nova aqui. Eu acho que eu vou pro outro lado. Vamos lá. WP bom. Vamos. 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 Deu bom. Ah, essa aqui não deu. Essa aqui já... Não deu muito. Deixa eu ver o que eu posso tentar fazer aqui. Uma Front Side Mist. De 24. Eu posso pegar uma USP... Uma Galilita Garela. Essa aqui é uma skin maneira. Acho que eu vou pegar pro Triangle Mode. E Roll do outro lado. Vamos lá. Boa. Pegamos uma Galilita Garela. 37. Tá. Já é um pequeno Profit aí. Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Mais... Pegar mais 25 dólares e fazer um de 25. Hum... Uma WP Neonoyer. Tá. É uma WP linda. Acho que eu vou tentar desse lado de novo. Eu acho que deu bom. Hum... Foi... Foi... Nice. Foi uma WP Neonoyer. Vamos ver o quanto a gente já pegou. Eu acho que a gente deu um Profit legal, hein. Bom, a gente... Acho que quase... Eu não sei se eu arrisco mais. A gente já pegou um Profit de 42 dólares. Eu não sei se eu arriscaria mais pra tentar, sei lá, um 8 dólares a mais. Galera, vou fazer uma loucura que eu vou arriscar, tá? Mesmo que eu perca esse, eu já ganhei o lucro. Mas eu quero tentar bater a meta de pelo menos 50 dólares de lucro. Apostando 200, tá? Eu sei que não é tanto, mas... Cara... Sei lá. Eu tô um pouquinho ganancioso. Espero que minha ganância não seja tão grande. Deixa eu ver. Foi do outro lado? Acho que vai dar nesse. Vamos. Vamos ver. 23 dólares. Vamos lá. Pra tentar bater a meta. Tentar bater a meta. Vamos, 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 vamos. Ah... Não foi, cara. Tá. O importante é que pelo menos a gente profitou, tá? Acabou profitando um pouco menos. Bom, acabou profitando, né, 31 dólares, né? Eu acho que dá, sei lá, 100 reais de profit, né? Então, não de fato foi ruim, né? Mas eu acabei de tentar pelo menos bater uma metinha aí de 50 dólares, né? Vou fazer até o seguinte. Eu vou até retirar uma skin aqui do site. Bom, galera. Vamos aqui retirar uma skin aqui do site. Vou demonstrar aqui pra vocês, tá? Eu tava tentando retirar, né, na hora que eu tava gravando o vídeo. Mas só que tava dando uma mensagem de erro porque a skin ainda não tava disponível para troca, né? Parece que agora eles puderam adicionar aqui pra troca. Então, eu vou pegar aqui essa AK, Blood. Que é a skin mais cara que eu peguei atualmente. Então, vamos aqui selecionar, ver se a gente consegue adquirir ela, ó. Resumindo, tá? A skin já chegou aqui, tá? Recebi aqui minha AK-47 patrocínios, tá? Vou fechar aqui. E vamos entrar aqui no CS. E você nota aqui, ó. Que linda AK patrocínios que a gente ganhou aqui no Keydrop. Linda pra caramba. Meu amigo do céu. Linda demais, né? Mas é isso. Mas é isso, galera. Esse aqui é o novo evento aqui de Halloween aqui do Keydrop. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que não esqueça de clicar aqui no site e usar o código João Cacá pra vocês obterem os bônus aqui, né? Que é 55 centavos. Dólar aqui no site. Mais 5% de bônus no seu depósito. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Não esqueça de se assustar e de seguir aqui no canal pra ter outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, até a próxima. E eu fui. E aí